Música Os desktops invadiram a sala de TV. Cada vez mais o uso de computadores ligados à televisão é frequente e as fabricantes decidiram apostar nesse mercado com modelos pequenos, bonitos e com bons recursos. Para satisfazer esses consumidores, a Positivo conta com o Mini, um desktop completo e bastante pequeno. Armado com um processador Intel Atom 230 de 1,5 GHz, 2 GB de memória RAM, HDL 320 GB e uma controladora de vídeo Nvidia Ion, o Mini tem a configuração básica necessária para ser uma central de multimídia. Para se conectar, o Mini traz uma saída HDMI, saída para fones, 5 portas USB e uma porta híbrida exata USB, porta Ethernet e Wi-Fi no padrão N. Música